E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados foi instalado hoje e já recebeu o primeiro pedido de investigação. Sob suspeita, a deputada Jaqueline Roriz, filha do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz. O PSOL pediu abertura de processo sobre o vídeo em que Jaqueline Roriz aparece recebendo dinheiro de Durval Barbosa. Ele é o pivô do escândalo conhecido como o Mensalão do DEM, que culminou com a cassação do então governador José Roberto Arruda. O PSOL também pede que a deputada seja investigada por usar verba indenizatória da Câmara para pagar o aluguel de seu escritório político, que funcionava em uma sala na empresa do marido dela.